. Como eu sinto falta da Camila, meu Deus. Amor, você tá pouco idosa, é uma idosa que faz essa cena. É, essa dor que não sai do meu coração quase me mata. Aí eu vou te dar um exemplo de como eu farei esse texto. Meu Deus. Não, já começou mal. É porque suspirando hoje em dia não usa mais. Mas respirar pode, né? Respirar pode, suspirar é que não. Porra, aí é foda. Meu Deus, acho que eu nunca estive tão plena. Não, mentira, não acreditei. Ok, eu fui sério, sabia. A vida me presenteou com a liberdade das horas e, ainda que o mundo acabasse amanhã, eu seguiria alegre sem ele. Eu vou correr agora e vou te dar um beijo. Tá lindo. Você sentiu um pouquinho de ironia? É. Você sentiu um pouquinho de ironia? Então faz você, vamos dar uma olhada no teu trabalho. Vamos ver. É tanto tempo que eu me sinto assim. Tanto. Será que tá te faltando? Lambada. E nem gritar eu consigo. Porque só o que eu tenho é um nó na garganta. Olha, você tá fazendo polvo, tá? Sai na lambada, não. Olha eu, só pra você ver um pouquinho da história do meu trabalho. Ó, como foi tola de dar a esse homem meu bem mais precioso. Não. Se você deu seu bem mais precioso, não pode ser tão pudica assim. Tem que ser um pouquinho mais... Ai, como fui tola. É. É. De dar a esse homem meu bem mais precioso. Não, não precisa. Você vai defecar. Ah, merda. Não faça isso. Realmente, saiu uma bola. Desculpa. Nem gritar eu consigo. Suspirou antes? Não, suspirei. Deu uma suspiradinha. Ai meu Deus, errei. Ó, coreografia, anos 80. Nem gritar. Opa. Eu consigo. É assim... Isso. E todo o meu sofrimento é em vão. Gosto. Pra Record tá bom, pra Rede TV excelente, pra Globo te faltam... Maravilhoso! Rodrigues, você é maravilhoso e faz muito sucesso. Em algum momento da sua carreira você pensou em desistir? Muitos. Já na TV? Já na TV. Em que momento deu aquela segurança? A última vez? Sexta-feira. Ah, para! Não, mas... É... Tive alguns momentos. Eu cheguei a desistir. Eu cheguei... Quando eu vim fazer Bang Bang, eu tava indo trabalhar numa loja no Shopping Morumbi, se eu não me engano. É mesmo? E... Porque como eu trabalhei com meu pai... Esse tempo que morreu em 2005. Em 2003. Não, não! Calma! E ele não pôde ver o meu sucesso. Mas aí eu fui preencher ficha em loja de shopping e fui chamado. E já tinha feito novelas em três emissoras. Você é inseguro? Muito. É mesmo? É. Mas sabe que todo mundo que senta aqui fala que é inseguro? Menos Lilia Cabral? Que falou... Não, eu tô comendo fudendo. Sério mesmo. Ela falou que não. Ela é genial. Mas você também. Não, não, não. Você chamar o protagonista e falar... Meu Deus, não vou conseguir. Não. É... É sempre difícil. Sempre difícil. E eu caio num... Por isso que eu acho que eu não sou genial. Porque eu nunca sou a primeira opção dos trabalhos que eu fiz. Então eu sempre ocupo o lugar de alguém que não pôde fazer. Não, a única pessoa... Aquela bunda era tua de Verdades Secretas? Ou era da Paola? É minha aquela bunda. Parabéns. Eu nem te deixo parabéns. Parabéns, meu amor. Parabéns, senhora. Que bunda. Era um momento bom. Hoje é uma mexinha. Mas tudo bem. Mas tem só três anos. Caiu? Tem seis anos. Ah, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu fazer um antes e depois aqui pra gente. Divide a tela.